Olha só a magnitude de uma árvore dessa. Isso deve ter centenas de anos. Olha só, coisa mais linda. Olha, verdinha. Eu não sei que espécie, não entendo muito ou quase nada. Mas, olha só. Olha aí. Cupim, essas coisas. Isso é Nordeste, viu gente? Nordeste. Rio Grande do Norte. Olha só. Ali à frente tem outra. Quase a mesma magnitude dessa. Mata fechada. Assombreada. Pássaros cantando. Zumbido da abelha na flor. Do juazeiro. Joá é uma espécie. É uma árvore também. Nativa do Cerrado, do nosso sertão, do Cerrado Brasileiro. Acho que sim. Um espetáculo. Para quem gosta dessas coisas, eu amo. Eu não gosto não, amo, adoro. É. Muito lindo. Aqui mesmo no Nordeste nós temos até esse. Eu chamo de cipó. Já vi algumas reportagens sobre ele. Não sei o nome ou certo. Ele é uma aranha. E vai embora. Aí para cima andar. Essa árvore. Em termos de sobrevivência. Se corta ela. Mais ou menos. Em torno de. Um metro e meio. Dois metros. De um corte para o outro. E ela nos dá água. Para sobrevivermos em caso de. Caso extremo. Se preciso for. No Nordeste nós também temos. É. Isso aí. Show de bola. Show de bola.